GOTUCA BURRA PAPAI É só no Rio de Vem É profissional Meu amigo safoneiro peço pra você tocar na minha pegada diferente Agora eu vim dançar, dancinha do passinho, todo mundo aprovou e as meninas vai dançando E meu amigo safoneiro peço pra você tocar na minha pegada diferente Agora eu vim dançar, dancinha do passinho, todo mundo aprovou e as bichinhas vai dançando E o que é assim? É só no Rio de Janeiro, é só no Rio de Janeiro, o safoneiro chama o fole Eu chamo do passinho, é só no Rio de Janeiro, o safoneiro puxa o fole Eu chamo, é só no Rio de Janeiro, o safoneiro puxa o fole Eu chamo, é só não me odeio, é só não me odeio, é só não me odeio, é só o safoneiro, puxa o fole, eu chamo, é só não me odeio, é só o safoneiro, puxa o fole, eu chamo É bom demais, Júnior Olha minha parceira Salete, Marcos Marcolino, tamo junto Marmel, banho, sábio, pai, eu tamo junto Marmel, banho, sábio, pai, eu tamo junto Uma pegada diferente, agora eu vim dançar Dancinha, dou pacinho, todo mundo aprovou e a fichinha vai dançando E meu amigo, já ponho, não peste pra você tocar Uma pegada diferente, agora eu vim dançar Dancinha, dou pacinho, todo mundo aprovou Oh E meu amigo safoneiro, peço pra você tocar as minhas pegadas diferentes Agora o vídeo é só, dancinho do passinho, todo mundo aprovou e a menina vai dançando Fiquei assim ó, é só no meio de, é só no meio de, é só no meio de, é safoneiro, puxa o fole, eu chamo É só no meio de, ai, danilote, teclas É só no meio de, é só no meio de, é só no meio de, é safoneiro, puxa o fole, eu chamo É só no meio de, 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 é safoneiro, puxa o fole, eu chamo Bora minha turma de porteira, estamos juntos Para o Jonas, para o Jonas E a turma massa de jardim Pensa dia da Joana Para mais ou menos, teclas Música 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 Legenda Adriana Zanotto